E aí, meus caras, beleza? Eu sou o Jando, é só isso. Sejam bem-vindos à segunda parte da série de gameplay de Mega Man X1 de Super Nintendo. E aí, pessoal, no vídeo passado a gente jogou a intro stage e também derrotamos os dois primeiros Mavericks, que foram o tipo Penguin e o Storm Eagle. Além disso, a gente acabou coletando alguns power-ups por X, que foram algumas partes da armadura D, da Light Armor, e o primeiro Sub-Tank e o primeiro Hash-Tank. E aqui no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade. Vamos aqui em busca de enfrentar mais dois Mavericks, ou três, dependendo do tamanho do vídeo. E o que a gente vai enfrentar hoje, aqui primeiro, vai ser isso aqui. Ou o Flame Memories. Que é esse mamute de fogo aí. O Faustão Churrasqueiro. Então, né? Eu acho engraçado o mamute desse jogo ser o animal para representar o fogo, né? E, pelo que eu me lembro, o mamute vivia nas geleiras, né? Mas de boa. Ah, essa fase aqui, ó. É uma das fases do jogo que sofre modificações, tá? De acordo com o chefe que você mata. No caso, o tio Penguin, né? Se você derrota ele primeiro, ó. O chão onde tinha metal derretido. Não tem mais metal derretido, né? Ele fica quente, né? Ele fica frio e não causa dano, né? Como aqui. Aí aqui, ó. A gente pode ver que tem aquele teto ali suspeito. Ali a gente vai pegar, tá? O Amparo do Armado do X, né? E para quebrar aqueles blocos, né? Com o cabeção dele, né? Com o elo, né? Que a gente pegou no vídeo passado, né? Só que aqui você tem que dar um pulo de certeza. Se você errar, pular ali e cair, não tem como voltar, tá? Então tem que tomar cuidado. Então vamos tentar subir aqui, né? Vamos lá. Alcançou, vai se tomando. Aí. E pronto. Chegamos na cápsula de mais uma parte da armadura para o X, né? E essa aqui é o upgrade da Buster, né? Agora o X pode dar tiros carregados mais fortes, né? Tem até uma demonstraçãozinha, ó. Ele pode dar tiros mais fortes. E pode carregar as armas de cheves, né? Agora vamos lá, né? Subir aqui. Beleza. Beleza, cara. Porque aqui, ó. O gelo carregado, ele cria uma plataforma, tá? E aí... O X... Olha só, cara. Um dropzinho de vida. Aí o X consegue alcançar aqui, ó. Eu não vou nem conseguir, cara. Porque eu não treinei para fazer isso, né? Mas de boa. É. Melhor seguir na moralzinha, tá? Também não dropei uma vida. Bem aqui, ó. Tem um Rastank, tá? Até dá para pegar com o Tio Penguinho vivo, né? Mas só que... Você fica tomando dano. Já travado, cara. Que foi isso? Mas de boa. Só que não acabou. A exploração por aqui, tá? Aqui a gente sobe. E aqui a gente vai encontrar... É... Mais um item para o X, tá? Certo. Esses meds aqui. Nossa, cara. Quase que ia caindo, meu. Mas veio. Apareceu o tumor. Uma vida. Aí aqui vem... A gente vem para cá, ó. E encontra... O segundo Sub-Tank, tá? Pronto. Agora eu vou... É seguir a fase, né? O que tinha de fazer por aqui já foi feito, né? Agora é... Concluir a fase, né? E agora a gente está pegando... Esses Drops de HP, né? Eles... Como a gente está com o HP cheio... O X recupera, tá? O Sub-Tank dele. É assim que a gente... Nossa, cara. Luta a vida, meu. Eu estou com sorte. Uhul! Eu não reclamo, não. Bem que eu não sofro, né? Mega Min-X, né? Mas de boa. Mas então, né? É assim que a gente recupera, né? O Sub-Tank do X, né? Tem até uma fase específica que é... Que é melhor para recuperar, né? Sub-Tanks. Mas... Encher ao longo da campanha não é tão ruim assim, não. É até melhor, né? É bom que agiliza as coisas. Acertar esse... Essa avaliação dentro do Zipe de O, né? Aqui a gente chega no final de mais uma fase. E vamos enfrentar... O... É... O Flaming Monster, né? Que é o... É... Que é uma Monster, né? Uma Monster de Fogo. E a fraqueza dele é essa arma que a gente tá com ela, tá? A... Storm Torneiro. Aqui é só você... Mandar... Nele, tá? Dá até pra causar Double Hit. Se você tiver um timezinho bom. Eu não consigo. Sorrível nesse jogo mesmo. Fazer o quê? Toma aí. Mais um já era pra ele. Pronto. Esse aqui já foi. Esse aqui não vive mais. Cinco minutos pra passar da primeira fase. Até que foi rápido, né? Tô conseguindo... Ser mais ágil do que da outra vez que eu joguei, cara. Eu lembro que... É... Eu demorava um pouquinho pra passar das fases, né? Mas de boa. Aí a gente vai ganhar a arma dele, né? Que é a... Fire Wave, né? É uma das melhores armas do jogo. Muito boa. Aí o nosso passwordzinho, né? Agora vamos pra qual fase, né? Nós vamos jogar... Eu acho que... Eu acho que essa fase aqui, né? Do... É... Do Lawn Shock Tops. Ou na fase do... Do Boomerang Quanger. Eu tenho uma... Eu não tenho a fraqueza dele. Eu tenho que ir na Buster também. Hum... Eu acho que eu vou na... Nossa, cara. Tô em dúvida, meu. Foda! Para com essa porra aí! Vamos lá no Lawn Shock Tops, vai. Eu não tenho a dúvida, né? Mas de boa, né? E esse aqui que é o boss mais difícil, né? Entre os oito Mavericks, né? Ele... É bem sacaninho. E a fase dele é uma fase de água, né? Só que a gente vai tentar... É... Não sofrer tanto, né? Aqui. Aqui tem essas tartarugas, elas são bem resistentes. É até bom você utilizar... O Storon Tornado nelas, né? Que ele mata rápido. Bem rápido mesmo. Um tiro, comba e arranca muito dano, né? Aí aqui vai ter... Aqui tem uns cavalos marinhos, né? Mas mais pra frente tem um sub-boss, tá? Cuidado. Porra X, sobe aí, pelo amor de Deus. Quase que ia morrendo, meu. Aí tá aí. A gente chegou num sub-boss, hein? Esse amiguinho aí. O primeiro... São dois, tá? O primeiro é quase que um... Meio que um treino, né? Pra vocês se acostumarem com ele. Nossa, cara. Nossa, olha o slowdown disso, meu. Vamos dar esse aqui. Eu acho que esse aqui nem é a melhor... Pra... Pra... Derrotar ele. É, não. É melhor ir na buster mesmo. Eu sei que a fraqueza dele é o... O caminho em xin. Só que eu não tenho ela, né? Então eu vou ter que ir na buster mesmo. Bom, o primeiro já foi. Já tem esses baiacos, ele engole o X, né? É, quando ele engole assim, ó. Não causa nada, né? Mas se você ficar muito tempo preso... Ele vai arrancando o dano, tá? Olha o bicho enchendo o saco, meu. Meu Deus do céu, cara. Aqui que é a... Mini boss fight de verdade, né? Toma aí. Vai tomando. Se eu tiver perto de morrer... Nossa, cara. Eu sempre morro pra esse bicho, meu. Sempre, sempre. Sempre, sempre eu morro pra ele. Não vem o dia que a gente vai voltar, né? Não, até que não voltou tanto, não. Não voltou... Aonde ele tava, hein? O negócio vai me pagar, meu irmão. Cuidado. Aí. Ele não tem aí frames, tá? Então você pode ficar... Fuzilando... Limãozinho nele. Desse jeito. Nossa, cara. Igual o dedo cansou. Nossa, cara. Essa aqui eu me espantei, hein? Pronto. Esse aqui já era. Pular aqui devagarinho. Isso. HP recuperado. Vamos seguir a vida. Se não me engano, aqui em cima tem um dropzinho de HP, cara. E é isso que eu vou fazer. Vou pegar ele. Pronto. HP cheio. Vamos seguir em frente. Nossa, cara. Pensei em fazer um gameplay mais bonito no negamento X1. Eu tô morrendo mais do que da outra vez, né? Ou não. Aí aqui tem esse submarino. A gente vai derrubar ele. Pra gente pegar mais um item pro X, tá? Nossa, eu fiz isso. E vai cair, não. Pronto. Zou fogo nele. Agora vamos descer aqui, ó. Esse submarino vai quebrar aqui o chão. E abre essa passagem, tá? Aí aqui a gente vai enfrentar um subboss. Outro subboss, né? Que é a serpente aqui, ó. Cuidado. Acerta o outro tiro aqui mesmo. Pronto. Matou. Espero cair, né? Vai causar um slowdown telebroso, né? Mas de boa. Vê o que ele vai dropar. Dropou HP. Ele não reclama. É como você derrota ele e libera essa passagem com um rastank, né? Pronto. O que tinha que pegar aqui já foi. Agora é seguir a vida, né? Porque não tem mais nada pra pegar, né? Só que é bem aqui vai ter um mini boss, tá? E aqui já apareceu. Pronto. Isso aqui já. Já se lascou, né? Ele spawna bem ali, ó. Aí se você... Soltar o carregado, ele morre antes mesmo de sair da terra, né? Aí a gente chega no... No corredor, né? Do boss da fase. Que é... O Lash of Tops, né? Como eu não tenho a fraqueza dele. A fraqueza dele é o Rolling Shield. A gente vai enfrentar ele na bolsa, tá? Então vamos lá. Tomou um carregado. Nossa, cara não tirou nada, meu. Beleza. Aí vai começar a fazer isso. Meu Deus, cara. Olha isso, cara. Três. E quando ele faz isso aí, ó. Se você ficar embaixo, ele lhe pegar. É... E começa a sugar o HP do X pra recuperar o dele. E é bem chato ele fazer isso. Bem chato mesmo. E a única forma de evitar dele fazer isso, né? É cortando os tentáculos dele com o Boomerang Cutter. É a arma do... É... Do Boomerang Cutter, né? Nossa, cara. Olha isso, cara. Fora isso, você pode evitar... É... Deixando ele agarrar de propósito, tá? Aí você... Tenta se soltar dele, né? Cuidado. Aí. Nossa, cara. Bota desgraçado, meu. Toma. Aí. Pronto, esse já era, né? Só que eu não vou deixar ele me agarrar de propósito, porque... Tem um bug que acontece, que ele lhe agarra e não lhe solta, tá? Aí ele suga até matar. Acontece isso. Isso nunca aconteceu comigo, né? Mas eu tenho medo de acontecer. Existe. Obviamente, uma vez vai acontecer, né? E a gente conseguiu... A arma dele, né? Que é o... Home Sniper. Não, né? Home Sniper não, é... Home Torpedo, né? Home Sniper é do Mega Man 8. Beleza. E tá aí, né? Mais um boss derrotado. Acho que eu devia jogar até outra fase, cara. Acho que não. Vou deixar isso aqui pro... Pra um próximo vídeo, né? É. É isso que eu vou fazer. Mas é isso, pessoal. É, eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem assistiu até o final. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! dôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.